Bom, a primeira mesa redonda de hoje é com relação a efeitos à saúde dos nanomateriais. E a primeira, os palestrantes de hoje, nós temos dois palestrantes internacionais e um nacional. A primeira palestrante é a professora Ana Shvedova, o segundo palestrante do dia é o professor David Warheit e a terceira é a professora Zumira Guerreiro Marques Lacava. Vamos então chamar à mesa os palestrantes. A professora Shvedova é a sênior cientista do CDC, Center of Disease Control and Prevention, e também faz parte do National Institute for Occupational Safety and Health, a NIOSH. É professora adjunta de fisiologia e farmacologia da Escola de Medicina da West Virginia University. Tem o título de Biological Science da Lomonosov Moscow State University, graduada em 1970. PhD em fisiologia e biofísica pela Lomonosov Moscow State University, em 1975. Sua área de interesse inclui mecanismos de doenças crônicas de pele e pulmão, causadas por químicos industriais, vapores e particulados. Seus estudos são focados em mecanismos de reação de radical livre e resposta inflamatória, mecanismos moleculares e danos celulares e apoptose, injúria oxidativa e câncer. Ela faz parte do laboratório de investigação de toxicologia de nanomateriais e mecanismos de efeitos adversos em produtos em nanoscala, desenvolvimento de novas células e modelos animais, e também de marcadores biológicos de exposição. Ela publicou mais de 100 artigos científicos e capítulos de livros no campo da toxicologia. É membro do board de comitês da U.S. Army, Air Force e NASA. Coordenadora de projetos em vivo, estudos em vivo, WP4. E também é editora do jornal Toxicology and Applied Pharmacology. Participou recentemente de dois Nobel Fóruns no último mês. Por favor, Sr. Chibidou. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao organizador para vir aqui para essa cidade muito bonita. Foi uma experiência maravilhosa que eu ia entrar aqui no Brasil e ver essa fotografia do Brasil. Então, eu vou falar hoje sobre a toxicidade dos nanotubos de carbono e vamos falar sobre as consequências regulatórias. Vou compartilhar com vocês as experiências. Nós moramos na West Virginia, numa cidadezinha bem pequenininha. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês, falar sobre qual é a forma real das nanopartículas. E aqui nós vamos ver uma comparação dentro do reino animal. Nós vamos ver partículas de um nanômetro. Outros, vocês vão comparando com outros animais até chegar ao elefante. Vamos falar sobre carbonos alotrópicos e nós vamos ver os nanômetros. Nós vamos ver aqui atrás, nós vamos ver uma estrutura planar, que seria do diamante. E vamos ver também o grafite, que é do lado direito, vamos ver o fuleirânio. E nós vamos ver a estrutura de carbono, que está dentro de um diâmetro pequeno, que são chamados de nanotubos de carbono. Aqui nós vamos vendo que a formação desses nanotubos de carbono de parede única, eles também podem ser vistos como feixes de nanotubos. E atualmente nós estamos vendo que os nanotubos trabalham dentro da... A NASA também a utiliza como sensor no espaço, também nos esportes é utilizado como jogador de hockey. Aqui nós vamos ver também aplicações medicinais, que nós podemos ver também como exploração aeroespacial. E é utilizado também até na moda também, também na energia eólica. Existem materiais muito fortes, não tem nenhum outro como esses nanotubos de carbono. Então, eles existem nos produtos do consumidor, então nós estamos expostos a ele. É muito importante porque eu quero falar sobre os nanotubos de carbono de parede única respiráveis. Será que eles podem induzir uma resposta inflamatória? Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, nós vemos numa microscópia eletrônica, nós vemos essas estruturas que em muitos casos vimos essa estrutura em verde, por exemplo, que podem ser partículas de ferro, que serão, nós teríamos essas partículas catalísticas diferentes. Mas, na vida real, nós vamos ver algumas ocupações que têm uma baixa densidade. Então, aqui as pessoas estão manuseando esse nanomaterial. Quando nós fazemos a exposição dos nossos ratos no laboratório, existem, nessas experiências, nós os expusemos para 5 miligramas durante 5, 4 dias e utilizamos esses C5BL6. A administração baseou-se no grafite e isso passou de um para o outro dentro de um nível seguro. E gostaríamos de mostrar, nós vimos como os dias após inalação e focamos no nosso estudo, acessando a estopatologia, os danos pulmonários, as funções do pulmão, morfometria dos colônicos. Nós vimos aqui que temos um sistema de alimentador e gerador, nós temos um moinho de uma faca do moinho e temos uma classificação de aerossol, que é vertical, que é o elutritrador e o ciclônico, que removem partículas maiores do que 4 milímetros. E isso foi visto por Paul Barron. Ele é um físico de aerossol e, infelizmente, ele faleceu ano passado. Aqui nós estamos vendo que a transmissão em microscópio, nós vamos ver os materiais agregados de um micrômetro. Eles mostram que existiam partículas em toda a área projetada perto de 100 micrômetros, assim como partículas perto de um micrômetro. Ele é um décimo do tamanho físico. Nós vimos a distribuição de tamanho que nós usamos com o Cascade Impactor. Hoje, nós vamos focar no número de distribuição que existe em 200 nanômetros, enquanto que o tamanho da massa de distribuição no pico é de 4 micrômetros. Também falou-se de nanotubos de carbono de parede única, com uma base média aerodinâmica de 4 milimicros. Nós vimos a concentração de massa da concentração na exposição, que chegou a 5 miligramas por metro cúbico. E falamos sobre a eficiência de deposição. Então, chegamos a ver que os ratos tinham 5 miligramas desse material. Então, falamos sobre uma resposta inflamatória, as características típicas. Nós falamos sobre macrófagos e também sobre produção de citoquina, pró-inflamatório e anti-inflamatório, que são relevantes para o que se obtém no pulmão. E depois, passou-se pela morte celular e o estresse oxidativo. Nós estamos falando sobre a depleção oxidativa e oxidação de proteínas do DNA e dos lipídios. E estamos falando nisso tudo sobre a resposta inflamatória. Eu gostaria de também ver que nós temos uma inflamação pulmonária nos ratos de 1 a 28 dias após a exposição aos nanotubos de carbono de parede única. Então, nós vimos no dia 1 e depois, em 28 dias depois, nada mais foi encontrado. E isso mostra que tem uma resposta muito grande, mas sem inflamação. Temos aqui uma resposta inflamatória. Nós expusamos esse trabalho. Nós vamos ver que isso existe em uma hora, em um parênquima. Teve acumulação, acúmulo de citoquinas pós-inflamatórias. Vocês vão ver esse aumento em um dia e após 28 dias, ou teve uma diminuição. E também, o citoquina inflamatória também teve uma diminuição grande em 28 dias. Nós ficamos surpresos quando procuramos por citoquina anti-inflamatória, que também tem outras características. E vimos que o TG beta era significativo no primeiro dia e ficou bastante significativo após a exposição em 28 dias. Então, teve um acúmulo de colágeno aqui. E vocês estão vendo que ele está sendo corado específico, que é contra, em relação ao colágeno em ratos e nos humanos. E ele circundou a deposição do nanocarbono, que ficou sendo detectável. Isso foi encontrado em uma fase inicial, logo após a exposição. Nós também calculamos a acumulação de colágeno, que teve também um aumento. Nós vimos, foi interessante ver, um compartimento diferente de carbono. Nós calculamos a média do tecido conectivo e também teve um aumento desse material. E essa exposição, numa concentração exposta ao ar, foi significativa com um tecido conjuntivo, com essa resposta significativa. Nós vimos esses nanotubos de carbono que estavam envolvidos pelo tecido conjuntivo, e estava dentro do parênquima pulmonar aqui. Existia um espaço intersticial. É muito importante, todo mundo falando sobre... Será que é parecido com uma questão de amianto? Então, por causa disso, nós quisemos preparar dados como que os nanotubos de carbono de parede única podem ser comparados com o amianto e como o carvão preto e a sílica cristalina. E vimos, então, que existia uma resposta aguda pulmonária, mantendo a concentração desse material, que é muito maior em relação ao nanotubo de carbono. Eu também coloquei uma consideração para comparação. O aumento de colágeno no pulmão chegou a 27, 28. O sílica tem muito menos colágeno, mesmo estando exposto a essa concentração. após 30 dias de exposição, era muito menos profundo comparado com os nanotubos de carbono. Eles provocam uma resposta muito mais severa, mesmo comparados com a sílica ou o amianto. Eu não fiquei satisfeita. Eu também, quando vimos as respostas de pulmonárias para nanotubos de carbono de parede única, nós vimos a estrutura do pulmão com muita deposição aqui, numa quantidade significativa. No asbestos, nós vemos também alguma, no amianto, vemos também uma diferença. E isso aconteceu com uma exposição repetida de 240 microgramas por rato. Nós vimos também os estudos protomeicos de respostas para o nanotubo de carbono de parede único. Então, vimos que era muito maior a resposta no nanotubo de carbono. Nós chegamos em um tratamento com o carbono, com o número de proteínas comuns ou únicas, e concluímos que os nossos resultados teve uma formação de granulomas, que eram associados com a deposição de densos micrômetros, numa escala de nanotubo de carbono, e também teve uma resposta fibrogênica única ao veolar, e que existia também, nós queríamos ver aqui os resultados a longo prazo. Vamos ver aqui a estrutura das lesões como resposta crônica, seguindo um ano de pós-inalação com tubos de carbono. E também nós vimos esses resultados em nódulos linfáticos e também nas paredes dos vasos. Nesse trágico evento de 9 de setembro, eles viram que teve uma poeira, que esse material termético, termítico, encontrado na poeira, não era normal. Então, talvez ele estivesse numa forma de nanotermita, porque as pessoas apresentaram problemas no tecido do pulmão. E, acompanhando com outros materiais, os nanotubos de carbono de vários tamanhos e comprimentos foram vistos. Eles também foram identificados em 7, 4 das 7 pessoas, das amostras da poeira. Então, esse material foi encontrado também como teve uma evidência da presença de nanotubos. Vimos também que, será que existe uma mutação em KRAS? A Keras mutação ocorre nas células com carcinoma. E, quando nós procuramos isso, que foi analisado na eletroforese geral, nós estamos vendo que, no códon 12, vocês vão ver uma mudança de glicina para aspartato. Nós encontramos uma dupla mutação nos nanotubos. E isso foi feito com os oncologistas. Ele disse, eu não vi nenhuma mutação dupla após inalação de tabaco. Então, nós também vimos algumas mudanças mitóticas em células com anáfase. E vimos também problemas com centríolos. E aqui nós temos uma foto da minha colaboradora. Nós temos aqui o eixo, a formação dos eixos na hora da anáfase. E nós também vimos, nós temos uma potencial de indução de aneuploidia nas aberrações do eixo mitótico. E gostaria de falar sobre as exposições do nanotubo de carbono e a parte regulatória, os aspectos regulatórios. Como é que nós podemos proteger alguma coisa que não se pode ver? Então, nós estamos vendo aqui um trabalhador removendo o CNT, manuseando ele. Então, o que é importante aqui? Eles disseram que isso foi encontrado. Vamos falar sobre uma exposição da inalação do corpo inteiro, 5 miligramas durante 5 horas por dia, em 4 dias. Nós vimos que, após dois anos dessa exposição, pode haver um problema com os pulmões na inalação. O que é permissível? Então, 5 miligramas por padrão do grafite, a permissão realística permitida seria esse valor. É chegar a 65 microgramas por metro quadrado durante 24 horas e o PM 2.5 também chegar. E nós temos que ver que houve um consentimento de que há uma exposição que geralmente é uma substância química que é diferente do grafite ou outros alótropos e de carbonos listados no inventório do TSCA. Muitos CNTs podem, portanto, ser novas substâncias químicas na sessão 5. E em relação às nanopartículas? Nós vimos aqui algum dado que foi gerado por... Foi baseado em outros animais. Nós comparamos os roedores com os humanos. E eles disseram que essa exposição deveria ser limitada. Deve-se extrapolar para a dose equivalente e encontrar um risco equivalente em doses equivalentes. Viu-se também que o tempo de trabalho no TWA chegou a 2.5 microgramas por metro cúbico. E o benchmark disse que 95% era menor do que esse limite visto. A avaliação do risco, mais de 10% foi estimado no tempo de trabalho medido na massa de concentração de 2 a 7 miligramas por metro cúbico. Eu gostaria de agradecer a todos que apoiaram o meu estudo da Rússia, de NASA, da NASA. E eu acabei de voltar de lá, de Karalinska, onde eu fiz um trabalho. Então, o que é mais importante é de continuar fazendo perguntas.